Fávela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só uns menino bom que trabalha e faz um som Pode paga e não dá outra É nóis Fávela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa clara feia Pode paga e não dá outra É nóis Chegou Só na miúda, no sapato Herdeiros da receita do churrasquinho de gato Nego De mil e ano, das ruas de terra Dos mano que passa um pano pro senhor da guerra Falou Desceu a viatura, milhão Nem te viu Se camuflando na escuridão Nem me viu Disparça seu B.O. meu irmão Se te pegar já era, se não pegar vacilão Rolê Filha de neguinho ou num golzinho GT Já fui Acelera, evolui Foi Musa da da Rui Foi Calça da Ciclone Hoje é camiseta eco Memo estilo, muda o nome Bombô Virou mania entre os pivete Favela, fashion week, desfile de mobilete Aspiriguete, para pra te ver Mais vale uma mina, firmeza do que 50 em cima da CB Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só os menino bom que trabalha e faz um som Pode pagar e não dá outra É nóis Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa cara feia Pode pagar e não dá outra É nóis Favela, mais do que barracos, um sentimento Uma história, um argumento Folhas vão com o vento e levam com elas Quem pensou que era maior que o movimento? Eu só lamento Abriu a porta da escola, domingo na escola Uns trazem bola, outros trazem cola Passa logo essa bola, que ladrão quer fumar? Olha o que ensina nessa escola, Deus ouve o chumar Metemos a sola no sistema, tentamos destruir todo esse esquema Hoje pras gravadoras somos mais do que problema O lema é trampar, juntão, sem massagem Pique a união da comunidade, mantém estilagem Traga mais areia, traga mais areia Construam seus castelos na inveja que rodeia Mas se tiver pro bem, levanta sua mão, vem com nós Hoje o sistema vai ouvir nossa voz Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver É só os menino bom que trabalha e faz um som Pode pá que não dá outra É nóis Favela tá no ar, pode se envolver Sem panela, sem jabá, pode se envolver Chega na bola de meia, não precisa cara feia Pode pá que não dá outra É nóis Minha família como tá? Pode se envolver Aê, Lausanne, Zona Norte Pode se envolver E toda rapa do Brasil Pode se envolver Foco, força e fé Pode se envolver Pode se envolver Meu nome é PJ Pode se envolver